Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lago só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como eu posso esquecer do amor que me deu Divaná, Matildana, Agamemnon Errar é humano, foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar E tenha certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Divaná, Matildana, Agamemnon Errar é humano, foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar E tenha certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era meu Ao cruzar o que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Divaná, Ivana, Matildana, Agamemnon Que bom reúda, meu lugar O amor, que bom rei ver você Amor, que bom rei ver você Meu amor Amor, que bom sentir você Perto de mim Amor, que bom rei ver você Divaná, Matildana, Agamemnon Aceita esse corno outra vez Pra ver se ele para de chorar Ele já perdoou o que tu fez Te ama e quer ver você voltar Aceita esse corno outra vez Pra ver se ele para de chorar Ele já perdoou o que tu fez Te ama e quer ver você voltar Desde o dia que você saiu Ele vive toda hora lamentar Não sabe nem por que você traiu Um homem que vivia te amar Desde o dia que você saiu Ele vive toda hora lamentar E não sabe nem por que você traiu Um homem que vivia te amar Ele sabe que você pulou a cerca Mas tem o dom de te dar o perdão Está cansado de viver duro na seca Só o amor tem a virtude da tesão Ele sabe que você pulou a cerca Mas tem o dom de te dar o perdão Está cansado de viver duro na seca Só o amor tem a virtude da tesão E quando tu chegar vai ser uma festa No retorno no amor e na paixão Pra ele vai ser bom e te espera De braços aberto e coração E quando tu chegar vai ser uma festa No retorno no amor e na paixão Pra ele vai ser uma festa No retorno no amor e na paixão Pra ele vai ser bom e te espera De braços aberto e coração Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL Provo o quanto ainda te amo Digo o tempo que eu posso esperar Por amor a gente arrisca tudo O que é bom não pode se acabar Não gosto mais de ninguém Mas fico só por ficar Porque vendo você com outro alguém Penso não dá pra aguentar É tão triste o meu sofrer Nessa vida de te amar Te amo tanto e você me deixou Deixou pra trás quem tanto te amou E eu aqui tentando esquecer Quem não me deu valor Te amo tanto e você me deixou Deixou pra trás quem tanto te amou E eu aqui tentando esquecer Quem não me deu valor Eu quero chamar para cantar comigo Meu amigo Jânio Ribeiro Deixa comigo meu amigo Max do Ceclado A estrela do Brega Provo o quanto ainda te amo Digo o tempo que eu posso esperar Por amor a gente arrisca tudo O que é bom não pode se acabar Não gosto mais de ninguém Mas fico só por ficar Porque vendo você com outro alguém Penso não dá pra aguentar É tão triste o meu sofrer Nessa vida de te amar Te amo tanto e você me deixou Deixou pra trás quem tanto te amou E eu aqui tentando esquecer Quem não me deu valor Te amo tanto e você me deixou Deixou pra trás quem tanto te amou E eu aqui tentando esquecer Quem não me deu valor Te amo tanto e você me deixou Deixou pra trás quem tanto te amou E eu aqui tentando esquecer Quem não me deu valor Te amo tanto e você me deixou Deixou pra trás quem tanto te amou E eu aqui tentando esquecer Quem não me deu valor Deixou pra trás quem tanto te amou E eu aqui tentando esquecer Lá se vai Lá se vai O meu amor Lá se vai Partiu me deixou Lá se vai O meu amor Lá se vai Foi embora Foi embora Foi embora e me deixou Desde que partiu A minha vida A minha vida é sofrer Vivo de bar em bar Me embriagando pra te esquecer Desde que partiu A minha vida A minha vida é sofrer A minha vida é sofrer Vivo de bar em bar Me embriagando pra te esquecer Mas não tem nada não Quem faz aqui se paga E ela já pagou Hoje ela quer Hoje ela quer voltar Mas eu não vou aceitar Porque já tem um novo amor Lá se vai O meu amor Lá se vai Partiu me deixou Lá se vai O meu amor Lá se vai Foi embora e me deixou Desde que partiu A minha vida é sofrer Vivo de bar em bar Me embriagando pra te esquecer Desde que partiu A minha vida é sofrer Vivo de bar em bar Me embriagando pra te esquecer Mas não tem nada não Quem faz aqui se paga E ela já pagou Hoje ela quer voltar Mas eu não vou aceitar Porque já tem um novo amor Mas não tem nada não Quem faz aqui se paga E ela já pagou Hoje ela quer voltar Mas eu não vou aceitar Porque já tem um novo amor E ela já tem um novo amor E eu já pegou É chuva que chove, orvalho que cai É um pássaro que voa e não sabe aonde vai Eu estou sofrendo, tô carente de amor Meu bem me perdoa, te peço por favor Eu sei que eu te amo, eu fui o culpado Fiz tudo errado, eu choguei tudo fora Perdi a mulher que eu tanto amava Por isso eu te peço perdão agora Eu não soube te amar, só magoei seu coração Destruí a sua vida, por isso peço perdão Eu não soube te amar, só magoei seu coração Destruí a sua vida, por isso peço perdão É chuva que chove, orvalho que cai É um pássaro que voa e não sabe aonde vai Eu estou sofrendo, tô carente de amor Meu bem me perdoa, te peço por favor Eu sei que eu te amo, eu fui o culpado Fiz tudo errado, eu choguei tudo fora Perdi a mulher que eu tanto amava Por isso eu te peço perdão agora Eu não soube te amar, só magoei seu coração Destruí a sua vida, por isso peço perdão Eu não soube te amar, só magoei seu coração Destruí a sua vida, por isso peço perdão As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que eu lhe escrevi, ela nem respondeu As mensagens que eu mandei pra ela, ela apagou O telefone, ela nem me atende, porque já sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, pra acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, pra acalmar meu coração As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que eu lhe escrevi, ela nem respondeu As mensagens que eu mandei pra ela, ela apagou O telefone, ela nem me atende, porque já sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, pra acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, pra acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, pra acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, pra acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar a minha dor Diga meu bem, porque a gente briga tanto assim Se eu sou louco por ti, você morre por mim Da última vez que brigamos, você me deixou Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Perdi tanto adeus lá em casa, pra você voltar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Não devemos viver separado, feito o sol e o luar Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Oh, 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 e gira na minha cabeça Feito um carrocél Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Oh, 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 e gira na minha cabeça Feito um carrocél Música Diga meu bem, porque a gente briga tanto assim Se eu sou louco por ti, você morre por mim Da última vez que brigamos, você me deixou Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Perdi tanto adeus lá em casa, pra você voltar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Não devemos viver separado, feito o sol e o luar Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Oh, 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 e gira na minha cabeça, feito um carrocél Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Oh, 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 e gira na minha cabeça, feito um carrocél Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Oh, 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 e gira na minha cabeça, feito um carrocél Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Oh, 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 e gira na minha cabeça, feito um carrocél Oh, 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 oh Mamãe, toda minha vida eu devo a você Nas horas felizes que eu tive junto com você Também nas horas de dor que você passou para me ver nascer Mamãe, tudo que eu sou eu devo a você Quando eu sorria você me abraçava Quando eu chorava você me acolhia Quando eu precisava de carinho ganhava Se fosse de noite ou mesmo de dia Mamãe, você é uma flor, é completa de amor É paz, é meu guia, dedico a você Toda minha história eu fiz só pra você A minha poesia Eu fiz aqui do coração essa bela canção Pra cantar minha vida Dizer que mamãe é a razão de todo Esse meu sucesso nos palcos da vida Mamãe, toda minha vida eu devo a você Nas horas felizes que eu tive junto com você Também nas horas de dor que você passou para me ver nascer Mamãe, tudo que eu sou eu devo a você Quando eu sorria você me abraçava Quando eu chorava você me acolhia Quando eu precisava de carinho ganhava Se fosse de noite ou mesmo de dia Mamãe, você é uma flor, é completa de amor É paz, é meu guia, dedico a você Toda minha história eu fiz só pra você A minha poesia Eu fiz aqui do coração essa bela canção Pra cantar minha vida Dizer que mamãe é a razão de todo Esse meu sucesso nos palcos da vida Música 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 Paramérica É fim de semana, estou chegando em casa para descansar Os dias se passam, já chega a hora de viajar Cheguei minha parada, já pego a carga Pensando em voltar Há tantos compromissos, vem mais imprevisto pra mim demorar Há tantos compromissos, vem mais imprevisto pra mim demorar A saudade é o martir, eu pensando nos filhos que está a me esperar Penso em minha amada, a carga pesa, deu sem poder andar A saudade aumenta, o carro em marcha a lente e eu querendo chegar Eu vou pensando em você, eu ligo toca CD e começo a cantar Caminhão companheiro, ande mais por favor Eu quero chegar ligeiro e abraçar meu amor Caminhão companheiro, ande mais por favor Eu quero chegar ligeiro e abraçar meu amor Eu quero chegar ligeiro e abraçar meu amor É fim de semana, estou chegando em casa para descansar Os dias se passam, já chega a hora de viajar Cheguei minha parada, já pego a carga Pensando em voltar Há tantos compromissos, vem mais imprevisto pra mim demorar Há tantos compromissos, vem mais imprevisto pra mim demorar A saudade é o martir, eu pensando nos filhos que está a me esperar Penso em minha amada, a carga pesa, deu sem poder andar A saudade aumenta, o carro em marcha a lente e eu querendo chegar Eu vou pensando em você, eu ligo toca CD e começo a cantar Eu vou pensando em você, eu ligo toca CD e começo a cantar Caminhão companheiro, ande mais por favor Eu quero chegar ligeiro e abraçar meu amor Caminhão companheiro, ande mais por favor Eu quero chegar ligeiro e abraçar meu amor Eu quero chegar ligeiro e abraçar meu amor Eu quero chegar ligeiro e abraçar meu amor Meu bem, eu te ligo com tanta saudade Telefone toca, você não atende Eu tô quase louco, pra te dizer o que sinto Eu tô te amando, meu bem eu não minto Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos, só eu e você Que você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos, só eu e você Que você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Diz que adora, não me engana Diz que adora, não me engana Eu já excluí o seu número do celular Só assim eu sei que não vou mais ligar Porque de qual eu não lembro mais Essa foi uma maneira que eu consegui E menti pra mim mesmo que te esqueci Mas só assim eu te deixo em paz Não quero saber sua casa Do seu endereço Se encontrar você, eu não mais reconheço Se bater de frente, eu mudo de rua Eu juro que estou evitando Encontrar contigo Não passar de novo Por todo o castigo E se eu morrer A culpa é sua Não quero saber sua casa Do seu endereço Se encontrar você, eu não mais reconheço Se bater de frente, eu mudo de rua Eu juro que estou evitando Encontrar contigo Não passar de novo Por todo o castigo E se eu morrer A culpa é sua Não sei por que eu fui botar Você na minha vida Passei tantas noites Fria mal dormida Em altas madrugadas Querendo te ver A gente tem que entender Que as coisas acontecem Mas só tem aquilo Quando se merece Nós não fizemos Por se merecer Não quero saber sua casa Do seu endereço Se encontrar você Eu não mais reconheço Se bater de frente Eu mudo de rua Eu juro que estou evitando Encontrar contigo Não passar de novo Por todo o castigo E se eu morrer A culpa é sua A culpa é sua Não quero saber sua casa Do seu endereço Se encontrar você Eu não mais reconheço Se bater de frente Eu mudo de rua Eu juro que estou evitando Encontrar contigo Não passar de novo Por todo o castigo E se eu morrer A culpa é sua E se eu morrer A culpa é sua A culpa é sua Sei onde você estiver Ainda lembra de mim Os nossos doces Juramenta Ainda estão com você Seus beijos E o seu perfume Ainda não esqueci Machuca os meus sentimentos E o meu viver Quando você passa por mim Eu me sinto perdido De tanto amor Paixão Obsessão Sem fim Você é a razão De tudo Ternura e prazer Você foi os melhores momentos Que eu não posso esquecer Vem Vem Me dá seu amor Seu carinho Eu não posso mais ficar sozinho Preciso Preciso demais Preciso demais de você Vem Curtir a paixão Do meu lado Você é teu sonho Dourado É o que eu preciso Pra viver Eu não posso mais ficar sozinho Eu não posso mais ficar sozinho Sei onde você estiver, ainda lembra de mim Os nossos doces juramenta ainda estão com você Seus beijos e o seu perfume ainda não esqueci Machuca os meus sentimentos e o meu viver Quando você passa por mim eu me sinto perdido De tanto amor, paixão, obsessão sem fim Você é a razão de tudo, ternura e prazer Você foi os melhores momentos que eu não posso esquecer Vem, me dá seu amor, seu carinho Eu não posso mais ficar sozinho Preciso demais de você Vem, curtir a paixão do meu lado Você é meu sonho dourado É o que eu preciso pra viver Vem, me dá seu amor, seu carinho Eu não posso mais ficar sozinho Preciso demais de você Vem, curtir a paixão do meu lado Você é meu sonho dourado É o que eu preciso pra viver Eu não posso mais ficar sozinho Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que eu levo agora É sofrimento, parece castigo De dia a saudade me abraça A solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado pedindo pra ela voltar sem demora A cruz que carrego é pesada Por dentro eu sinto Meu coração chora Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? A tisca foi embora Eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? A tisca foi embora Eu vivo tão infeliz Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que eu levo agora É sofrimento, parece castigo De dia a saudade me abraça A solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado pedindo pra ela voltar sem demora A cruz que carrego é pesada Por dentro eu sinto Por dentro eu sinto Meu coração chora Se arrependimento matasse Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? A tisca foi embora Eu vivo tão infeliz Eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu Nada mais me importa agora Você foi embora Você foi embora Você foi embora O que foi que eu fiz? O que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor E que vale ter tudo na vida E que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor Hoje eu estou tão livre Posso amar a quem quiser Mas nada me interessa Mesmo a quem ofereça O mundo aos meus pés De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor Sei Outro alguém te ama Pensa que você Já me esqueceu Mas Ao senti-lo perto Tudo é tão deserto Você 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 Pensa em mim De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Sei Outro alguém te ama Pensa que você Já me esqueceu Mas Mas Ao senti-lo perto Tudo é tão deserto Você 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 Pensa em mim De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida O laminas O tipo Hoje, eu vou me declarar pra você Já faz tempo que eu estou te querendo Te amando, sofrendo, sem você saber Hoje, eu tomei a minha decisão Já faz tempo que eu sofro calado Com medo danado de ouvir o não Não precisa responder agora Você tem o tempo que quiser Eu só quero que você decida pro resto da vida Ser minha mulher O que eu sinto por ti é tão grande Que não cabe em uma canção Rabisquei isso aqui pra mostrar pra você O que eu sinto no meu coração Hoje, eu vou me declarar pra você Já faz tempo que eu estou te querendo Te amando, sofrendo, sem você saber Hoje, eu tomei a minha decisão Já faz tempo que eu sofro calado Com medo danado de ouvir o não Não precisa responder agora Você tem o tempo que quiser Eu só quero que você decida pro resto da vida Ser minha mulher O que eu sinto por ti é tão grande Que não cabe em uma canção Rabisquei isso aqui pra mostrar pra você O que eu sinto no meu coração Eu só quero que você decida pro resto da vida